Olá, futuros servidores do município de Ananide, vamos para uma dica toda especial da Lei 21.77.2005. Muita atenção, muita atenção para o tema requisitos básicos para ingresso e permanência no serviço público. Muita cautela, muita atenção. A lei fala nacionalidade brasileira, gozo de direitos políticos, regularidade com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos, e aqui chega o que eu quero falar para vocês. Boa saúde, física e mental, comprovada em inspeção médico-oficial. Não é junta médica, é inspeção médico-oficial. Admitida a incapacidade parcial. Olha que a banca vai querer colocar a incapacidade total. Não, admitida a incapacidade parcial na forma que a lei estabelecer. Perfeito? Anote essa dica, um abraço e até a nossa próxima dica. Professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo e até a nossa próxima dica.